Antes de derrubarmos os gigantes externos da nossa vida, precisamos derrubar o gigante interno chamado ingratidão. Esse gigante, ele é terrível. Davi, ele não se esqueceu dos livramentos anteriores que Deus lhe havia dado, como do urso e do leão. Infelizmente, muitas pessoas, apesar de terem uma posição privilegiada na sociedade, ou até mesmo no âmbito eclesiástico de uma igreja, de uma religião ou denominação, essas pessoas esquecem o perigo que exerce a ingratidão. A ingratidão é um gigante que tem feito a muitos serem derrotados. Veja só se não é verdade. Vejamos, Samuel, capítulo 17, versículo 34. O teu servo leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi, ele não foi ingrato. Ele não ignorou as vitórias que Deus lhe havia dado quando ele, pastoreando ovelhas, Deus lhe empoderou de coragem e de força para lutar com um leão, com um urso e vencê-los. Quando o leão, o urso, atacou o rebanho do seu pai, ele não fugiu, como fazem os mercenários. Ou faziam, ou fariam os mercenários, os que eram pagos para pastorear. Não, ele tomava aquelas ovelhas como se fosse para si, como se fosse ele o próprio dono. O pai era o dono, ele era o responsável, mas ele valorizava tanto aquelas ovelhas que ele não permitia que nenhum leão, nenhum urso as arrebatasse. Ele lutava e Deus lhe dava a vitória. Ele disse, olha, o rei, em outras palavras, a mensagem subliminar ao espírito enganador que estava usando o rei, como falávamos no programa de ontem. Lembra, o homem mais alto em Israel era o rei Saul, o homem mais forte, mais inteligente, mais instruído, com a melhor armadura, com a melhor espada, com o melhor escudo, com o melhor cavalo. Mas nada disso servia porque ele estava possuído pelo espírito da covardia, porque desobedecia a voz de Deus. E por mais capacidade que tem a pessoa, por mais condições, se a pessoa desobedece a voz de Deus, ela se torna covarde diante dos gigantes desta vida, diante dos desafios, dos problemas que todos enfrentamos. Graças a Deus, Davi, ele não foi ingrato. Não seja ingrato, obreiro. Não seja ingrato, pastor. Não seja ingrato, você que se intitula cristão, porque a ingratidão é um gigante que faz você perder as batalhas da vida. Ele lembrou dos livramentos. E há pessoas no universo, dos que se dizem ser de Deus, que se esquecem rapidamente, facilmente, dos ursos e dos leões que Deus já os livrou. E quando surgem os Golias desta vida, os desafios que querem nos humilhar, que querem nos escravizar, como foi o gigante Golias. Ele falou, olha, se eu vencer esse homem que você vai escolher, que vocês vão escolher para lutar comigo, vocês vão nos servir, vocês serão escravos. Imagine. Esse é o plano do mal. Escravizar você, esse ente querido seu, por meio do vício, da doença, da miséria, da depressão, da orgia, da incredulidade. Hoje, meu amigo, logo se desesperaram. Essas pessoas que não vêm sem gratidão, quando são confrontadas pelos gigantes desta vida, fogem, se escondem, sem falar daqueles que murmuram e se lamentam. Cadê Deus? Eu sou tão boa gente. Eu sou honesto. Eu faço caridade. Não faço mal a ninguém. Até parece que isso é algo das alturas. Nada mais que sua obrigação. Nada mais que minha obrigação. Sermos cumpridores dos nossos deveres, das leis. Sermos honestos, pagarmos nossos impostos e ajudarmos o próximo. Agora a gente vai além. Quando a gente obedece, está escrito. Aí você arrebenta. Ninguém lhe segura. A exemplo da Igreja Universal, que mesmo em meio à pandemia, à recessão, guerra, crise, só tem desenvolvido. E por quê? Somos melhores? Mais capazes? Bispo Macedo é super inteligente? Não. O Espírito de Deus está nos Davis de hoje. E Ele quer estar. Psiu. Só entre nós dois. Ele quer estar em você. Você tem que estar aplaudindo aí. Não a mim, mas a Ele. Mas os verdadeiros guerreiros, meu amigo. Ainda que não sejam vistos como capazes, a exemplo de Davi. Mas porque Deus os chamou, Deus também os capacitou para lutar e vencer os inimigos da fé, os inimigos da família, os inimigos que estão querendo colocar em perigo a sua liberdade. E aí a libertação, a prosperidade, a felicidade. A verdade é que muitas pessoas buscam o favor de Deus, do Deus vivo, né? Quando tudo vai mal. Mas quando está tudo bem, viram as costas para Ele. E aí, você já sabe, há outros que, ao contrário, né? Quando tudo vai bem, estão supostamente na fé. Não, estou legal, Deus é grande. Mas quando o urso, o leão e o gigante lhe atacam, eles fogem, se escondem e revelam assim que não venceram aquele gigante no seu íntimo chamado? Começa com I. Ingratidão. Ingratidão, meu amigo. Só que entre nós. Se nós, homens, falhos, ingratidão já é algo feio, intolerável, que dói. Imagine quão terrível é tratar Deus com ingratidão. E por essa razão, jamais podemos esquecer de onde Ele, Deus, nos tirou. Davi não esquecia de onde Deus o havia tirado. De trás das malhadas. Tirou do curral, tirou do aprisco, tirou de trás das malhadas das ovelhas. Porque pensou Deus, se esse garoto tem coragem e disposição de dar a vida por uma ovelha, o que não vai fazer ele pelo meu povo? É só questão de inteligência. Somos provados nos mínimos detalhes. Não esqueça dessa. Cai na prova todos os dias. Deus livrou Davi do urso, do leão e livraria também do gigante. Por isso, obreiros, não esqueçam. Domingo agora nós vamos realizar a primeira unção. Amanhã. Por isso, não esqueça. O Senhor Jesus está voltando para nos buscar e livrar a você, como a mim, da grande tribulação que está prestes a vir sobre toda a terra. A qualquer momento isso pode acontecer. E eu espero que aconteça antes da última oração. Da oração que vamos fazer ainda neste programa. Por isso, mantenha-se vestido de branco. Espiritualmente falando, com o seu caráter. Sabe, irrepreensível, com a sua fé inabalável e com o seu exemplo de vida. De um cristão verdadeiro. É isso mesmo que você e eu temos que fazer. E se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, não entregou ainda a sua vida de fato e de verdade, faça isso aí agora. Priorize a busca e o batismo com o Espírito Santo. Vamos iniciar amanhã o jejum de Daniel. Três semanas de desintoxicação audiovisual, de informações seculares e buscando o perdido, o sofrido, ofertando a Deus o que ele mais gosta, que são almas. E ele não vai negar a você, o Espírito Santo. Ele não negou a Davi, ele não negou a mim, ele não negará a você. Diante do que você acabou de aprender, eu quero lhe fazer o desafio da mão do anjo. Você vai colocar aqui a sua mão, vou pedir o Valfran para focar aqui na minha mão, por favor Anderson. E você vai dizer o seguinte, coloque aí a mão sobre a minha mão e diga, eu aceito o desafio de segurar na mão do teu anjo o mensageiro que me fez entender qual é a tua vontade, para que eu pare de fazer o que é errado e comece a fazer o que é certo. Eu não vou perder esta oportunidade de segurar a mão do teu anjo e ir para o teu altar, porque ainda neste final de semana, diga, amanhã, domingo, eu vou tocar no teu altar e vou ter uma experiência pessoal contigo, porque eu quero, eu quero te glorificar com uma vida transformada sobre o teu altar. Diga, em nome de Jesus, eu aceito o desafio da mão do anjo, o mensageiro de Deus. Amém. Graças a Deus. Vá ao altar da Universal mais próximo da sua casa o quanto antes. E atenção, jamais podemos esquecer de onde ele nos tirou, dos ursos e dos leões gigantes que ele já nos livrou. Está no ar o seu programa Obreiros em Foco. Nós temos aqui hoje o pastor Ricardo da Evangelização, aqui do Templo de Salomão, a sua inteira disposição para responder as perguntas enviadas ao nosso WhatsApp. Ricardo, boa noite. Seja bem-vindo. Muito boa noite, bispo. Boa noite a todos. E uma coisa interessante que o senhor falou sobre a ingratidão é um gigante que cresce com o tempo. Porque a ingratidão vem quando há o esquecimento daquilo que Deus fez por nós, principalmente o nosso passado tenebroso, muitos que sofremos, e quando a gente esquece, o tempo passa, vem o esquecimento e com ela o gigante da ingratidão acaba aumentando a cada dia. Ora, se o gigante está de pé, então é porque estamos caídos. Por isso você escolhe ou derrubar o gigante ou ser derrubado por ele. 95339-2828-0operadora11 é o número do WhatsApp que o ouvinte, internauta, telespectador, pode agora mesmo gravar a sua mensagem com o seu smartphone em posição horizontal e nos enviar, e dentro do possível, o pastor Ricardo Casado há quantos anos, Ricardo? Doze anos. Há doze anos. E no ministério, como pastor, há quantos anos? Dezoito anos. Já passou em quais estados? Passamos no Rio de Janeiro, que somos original do Rio, Cuiabá, Amapá, Ceará, e agora estamos aqui em São Paulo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, bispo. Bem, na central de atendimento nós temos o sacerdote Clóvis, aqui do tabernáculo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, bispo Júlio, boa noite, pastor Ricardo, e a todos os que estão ouvindo. Bispo, o senhor falava agora há pouco respeito da importância das pessoas vencerem os seus gigantes interiores. E nós estamos aqui na central de atendimento para atender aqueles que, infelizmente, não foram capazes de alcançar essa vitória. E por isso estão afastados do altar e da presença de Deus. Estamos à disposição para dar a essas pessoas a oportunidade de hoje tomarem uma decisão de mudar essa história e voltarem a ter a mesma fé que tiveram no passado, fortalecida e renovada muitas vezes mais. Muito bem. 0-11-3573-3535 é o número em que elas podem ligar para a central de atendimento. Estaremos aqui para ajudar. Aí está o sacerdote Clóvis com a equipe de levitas, esposas de pastores e auxiliares aqui do Tempo de Salomão. Nós vamos orar pelo Distrito Federal. Vamos orar pelo Distrito Federal, a capital Brasília, que tem sido tão bombardeada. A corrupção segue sendo um dos maiores problemas do Distrito Federal. É o lugar que mais tem pessoas com a consciência pesada. como o desvio de verbas, por exemplo, da saúde em Brasília nos últimos cinco anos, diz o MP, enquanto a população sofre com filas em hospitais, marcações de exames, coisas básicas que demoram, sabe, mais de um ano que deveria se resolver em dias, em horas, mas tudo por causa da corrupção. Mas eu vou orar. Eu estou orando e estou incomodando a você, né? Politiqueiro, corrupto, manipulador, para não dizer sem vergonha, cada minuto está contando. Você vai ser removido do poder e Deus vai colocar quem vai lutar pelo povo. Deus vai colocar nessa cadeira quem merece estar aí, fazendo valer os direitos constitucionais e criando leis que venham beneficiar o trabalhador e o empregador, a dona de casa, o pai de família. Vamos orar, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo Distrito Federal, vamos orar pelo povo brasileiro, o povo guerreiro, o povo forte. Graças a Deus. Não vai ser escravo de corruptos, de bandidos, não, de ex-presidiários, jamais, nem de gente que já fez o que tinha que fazer, já roubaram até o que não deviam. Agora eles vão pagar nessa vida e no inferno, se não se arrependerem. Bem, para você que acha que ingratidão não é perigoso, você está achando que não é perigoso, você acha que é blá, blá, blá? Então, aumenta o volume. Ouça aí o relato desse ex-pastor. Muito bem, Deus abençoe a sua vida. Eu estou aqui fazendo o trabalho do pastor Calé, de demais pastores, trabalho do anjo da madrugada com os moradores de rua, e conversando com o... Leonardo. Ele estava falando para mim uma história muito forte da vida dele. Você era o quê e chegou a ser o quê? Eu cheguei a ser obreiro da igreja universal e eu estava pronto já de ir para Iburde. Já ia para Iburde para fazer a obra? Isso. Manifestou um espírito maligno, você disse para mim, e ele falou o quê? Manifestou um demônio numa menina, chamado Pombagira, rainha. Lembro desse fato até hoje. E aí, no momento, ela falou para mim que um dia ela ia me derrubar, que ela ia arrancar de dentro de mim o que eu mais tinha de precioso, que com certeza era o Espírito Santo, a minha salvação. E no dia que eu ia ser levado para ir para a sede para começar a aula de Iburde, foi o dia que tudo aconteceu. Eu saí com uma menina, fui para a casa da menina, e no exato momento ali da relação, o diabo manifestou e ele apontou na minha cara e falou que eu era um fraco, falou que ele tinha conseguido roubar o que eu mais tinha de precioso, que era a minha salvação. Eu já estava morto espiritualmente, mas eu não fui humilde de confessar para o meu pastor que eu estava precisando de ajuda. Então, eu dei brecha para o diabo, né? O diabo conseguiu o que ele queria. Me derrubar. Saiu com ela, caiu, na hora da relação, ela manifestou com o Espírito. Manifestou. Dizendo que estava fazendo exatamente aquilo que havia jurado você lá atrás. Com certeza. E que ela só não me matava ali naquele momento, porque o homem de branco não permitia isso ali no momento. Porque tinha algo em mim ainda, dentro de mim, que chamava muita atenção dele. Só por isso que ela não me matou. Mas olha, foi Deus que marcou esse encontro. Amém. Sabe para quê? Para dizer para você que você vai dar a volta por cima. Amém. Esse vídeo vai ficar guardado. Quando você der a volta por cima, você vai dar o troco nele. Você vai dar o troco no diabo, salvando todas aquelas almas que... A obra de Deus parou na sua vida por um tempo. Por um tempo. E as almas que você tinha que salvar, não teve como você salvar, porque você caiu. Mas você vai dar a volta por cima. Amém. E vai salvar essas almas em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja abençoado, receba força e receba de volta a alegria da tua salvação e a unção de Deus na sua vida em nome de Jesus. Fica isso como alerta. Vale dos Anjos da Madrugada, ajudando as pessoas carentes, necessitadas, moradores de rua. Na verdade, eles não moram, eles não têm onde morar, né? São pessoas carentes. E veja quem foi encontrado justamente em uma situação tão deplorável. Um ex-pastor. Por quê? Ignorou o perigo. Ignorou a voz de Deus. Então, começa a achar que a voz do mal, que começa a deduzir que o mal não tem poder. Jesus disse que ele tem poder para roubar, matar e destruir. E só precisa de um vacilo que você e eu paremos de vigiar. Por isso, atenção auxiliares, atenção pastores. Imagine quando ele estava lá, lá no momento do ato sexual. Imagine só você, peladinho junto com ela, realizando as suas fantasias sexuais. Manifesta quem? O cão. Dizendo, ó, eu não falei para ti? Uma outra pessoa que não estava na igreja, que não havia presenciado nada, que não sabia de nada. Porque os espíritos, eles se comunicam entre si. Asciladas armadas para destruir o seu casamento, destruir a sua vida, destruir a sua família, lhe matar, roubar as suas oportunidades. Acorda, homem. Acorda. Acorda. O mal está aí. E cabe você buscar a Deus. Daí a importância do jejum de Daniel. Bem, fica aí o alerta para todos. E eu conto com as suas orações em favor desse ex-pastor e de outros. Não foi pastor. Ele foi um auxiliar, né? Estava sendo preparado. Pastor na Igreja Universal é a gente, que já leva décadas de ministério, casados e consagrados. Que isso fique bem claro. Tá? Vamos à primeira pergunta? Com certeza, bispo. Olá, boa noite. E a Igreja. Vamos ajudá-la. Olá, Joab. Boa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Existe um trecho bíblico que vai exatamente de encontro a essa dúvida que você tem. Aqui no livro de Marcos, capítulo 2, a palavra de Deus, ela diz assim, olha. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um homem paralítico, trazido por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriam um telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, teus pecados estão perdoados. Então, aqui nesse trecho bíblico, nós vemos que esses homens, eles se esforçaram ao máximo para ajudar esse homem, que tinha um problema, tanto espiritual, como também esse problema de locomoção, como é o caso, a pergunta que você fez. Então, a resposta é essa, não existe esforço que seja tamanho para salvar uma alma. Então, como esses quatro homens fizeram, só para você ter uma noção, a Bíblia diz que Jesus viu a fé desses homens, e porque esses homens manifestaram a fé, aquele paralítico alcançou a salvação. Em outras palavras, não faça corpo mole, vamos orar, vamos evangelizar, mas também vamos levar se necessário, é para levar, eu levo, vamos, coloca no carro, bota no transporte público, faz o que tem que ser feito, não cruza os braços, nem fica, ah, eu já orei, ah, eu já falei. Mas se a pessoa necessita ser levada, leva ela, leva ele e deixa que Deus vai fazer o que a gente não pode. Se você tem uma dúvida, manda para a gente que a gente responde à luz da palavra de Deus. Inclusive, ele usou a Bíblia, a versão mais fiel no português, da tradução do original para o português a fiel, uma Bíblia que contém as anotações e experiências do bispo Macedo. Depois, o Anderson vai colocar aí, já está colocando já aí em tela dividida o QR Code para você poder adquirir, né, e ler, desenvolver a sua espiritualidade com os comentários que vai facilitar o seu entendimento das passagens bíblicas, uma vez que o bispo procura explicar versículo por versículo. Estivemos no Guarujá pela primeira vez, semana passada, domingo passado, tivemos uma experiência maravilhosa, onde milhares de pessoas superlotaram ali a catedral e as suas, ah, os outros espaços, como a nave auxiliar, a entrada, ficou superlotado aquele lugar de oração no Guarujá, aonde milhares de pessoas compareceram e muitas delas pela primeira vez, outras nunca haviam estado, já haviam estado, mas estavam retornando precisamente nesse dia e eu gostaria que você acompanhasse aí a experiência, né, do aparecido, que inclusive é vereador, ele e a sua esposa, tive o prazer de conhecê-los e eu queria que você acompanhasse o relato deles. Olá, bispo Júlio, que Deus abençoe o senhor, me chamo Aparecido Davi, estou com a minha esposa Maria Luana e gostaria de falar para o senhor um pouco da experiência que tivemos no último domingo, dia 21, na Catedral da Fé de Guarujá. Bispo, a palavra que o senhor trouxe nesse domingo foi uma palavra libertadora, a busca nos levou a um renovo maravilhoso, eu tenho certeza, eu particularmente saí dessa reunião diferente, transformada, com uma vida melhor, com uma visão maior ainda do reino do Senhor Jesus. Eu também saí de lá renovada, a reunião foi maravilhosa, aconteceram muitos milagres e o maior milagre foi no meu coração, na minha alma, foi renovada pelo Espírito Santo. Obrigada pela visita, está ligado, estamos juntos, vai arrebentar. Espero que o senhor possa voltar mais vezes para abençoar o povo do Guarujá. Bom, só depende agora do vereador, né, colocar em condições aquele ginásio para 15 mil pessoas, né vereador? E os demais aí de Guarujá, esse ginásio que está tão bem localizado, tão grande, mas interditado, colocá-lo em condições para uso e nós voltamos em dezembro aí com uma reunião muito especial para mais de 15 mil pessoas em Guarujá. Esse é o nosso projeto, essa é a minha oração, essa foi a minha determinação e pedido aí ao vereador de Guarujá, como também ao vereador lá de Praia Grande, né, o Paulo Campos para ajudar no que for necessário para que aquele espaço seja já reutilizável quanto antes para a comunidade, ali para o povo que tem tanta necessidade de espaço para eventos e ajudar o povo do Guarujá e que está ali, interditado, interditado, parado, empoeirando, pelo amor de Deus, ali está o dinheiro público e nós temos que fazer uso devido daquele espaço. Bem, Clóvis, aí na central você já tem aí mais nomes ou já tem nomes de pessoas que ligaram pedindo resgate? Bispo, estamos recebendo muitas ligações essa noite e o Mário Steven, aqui de São Paulo, ele está afastado há três meses, sente muitas dores no abdômen e não consegue dormir e ele sente que é algo espiritual. E temos aqui o caso da Mônica, ela é do Rio de Janeiro, ela está afastada há muito tempo, serve aos encostos e se encontra com a vida virada pelo aviso. Eu queria dizer para você, Mônica, você já esteve no altar servindo a um verdadeiro Senhor, hoje você está afastada dele servindo a um falso Senhor, que só está puxando a sua vida para baixo e para trás. Neste domingo, tome a decisão mais importante da sua vida, que é voltar à presença de Deus, para que você volte a ter comunhão com o verdadeiro Deus, com o verdadeiro Senhor, aquele que vai curar você, vai te libertar e vai transformar a sua vida. Bispo, continuamos aqui na central à disposição de todos os que precisam de ajuda. E amanhã iniciamos o jejum de Daniel para um fortalecimento espiritual para você e eu, que já somos batizados com o Espírito Santo, uma renovação, vai ser um jejum diferenciado de todos os anteriores, porque nós vamos buscar os amarrados, os acorrentados, os depressivos, os viciados, desenganados, aos pobres, aos condenados deste mundo, vamos buscá-lo das trevas para a luz. E Deus vai nos usar como nunca antes. E para quem não é batizado, terão oportunidade, o Bispo Adilce estará se dirigindo lá ao Cenáculo em Jerusalém, que já tivemos a oportunidade de estar em sete diferentes ocasiões, e que agora o Bispo Adilce estará lá para ministrar o derramamento do Espírito Santo. Nós que tivemos o privilégio, a honra de participar dos sete primeiros jejuns de Daniel, ministrando desde lá do Cenáculo, vai estar o Bispo Adilce nesta feita, assim representando o Brasil e ministrando para todo mundo o derramamento do Espírito Santo. Saiba mais ao respeito. Para mais informação, você pode ligar para a nossa central, onde está o pastor Clóvis, o número é o 3573 3535, 0 operadora 11, ele está lá com a equipe de auxiliares, levitas e esposas. Eu queria que, se possível, Anderson, deixasse você aí em tela dividida e exibisse a experiência desta senhora obreira aos 80 anos, quer contar a sua experiência. Preste atenção. Acabamos agora de encerrar a reunião dos discípulos neste sábado, eu estou aqui com a dona Raimunda, e a dona Raimunda, ela tem 38 anos de obra? De obras. E só de obra? Só de obra. De igreja universal foi no começo? 40. 40. A senhora, nesses 38 anos, já passou por muitas lutas, por muitas guerras? Muitas. E não desanimou? Não, senhor. Como é que é o dia a dia da senhora nessa correria, botando uniforme, fazendo a obra, mesmo com 38 anos, e qual a idade mesmo? 80. 80 anos. Como é que é o seu dia a dia na obra? Olha, eu levanto de manhã, faço as orações, como o senhor estava falando ali, eu aprendi também, e começo o meu dia, eu sou costureira. Quer dizer, ela é costureira, trabalha, trabalha fora, quer dizer, luta do seu dia a dia, mas na igreja não tem relaxamento não. Qual, eu não vou nem perguntar quais os dias que a senhora colocou uniforme, eu vou perguntar qual é o dia que a senhora não colocou uniforme na semana, qual é o dia? Quinta-feira. Só quinta-feira que ela não bota uniforme. Os outros dias ela põe uniforme. Atenção, 80 anos de idade, 40 de igreja, 38 anos de obra. Olha o exemplo aqui da dona Remunda. Tá desanimada? Não, senhor. Tá fraca? Não, senhor. File como nunca. Como nunca. Qual o conceito que a senhora dá pra quem tá começando aí a obra, fazendo a obra de Deus como bebe? Olhando pra lá. Olha, quem tá começando agora, tem que segurar na mão de Deus, cada dia. Quando você estiver cansado, sentindo uma dor, entrega na mão de Deus e vai. Quantas vezes eu saio de casa, as minhas pernas estão cansadas, porque eu trabalho um dia todo. Quando eu chego aqui, eu não tô mais cansada, não. O cansaço desaparece. A ligueia de Deus é a nossa força. Deus abençoe a senhora Raimunda e Deus abençoe a todos que fazem a obra de Deus. Um forte abraço ao bispo Ronaldo, a sua esposa aí no Rio de Janeiro, que conversou com a senhora Raimunda. Sai pra lá, hein? Espírito da preguiça, da acomodação. Quem tá afastado, pode ou não pode voltar, o sacerdote Clóvis? Pode e é importante, bispo, que a pessoa entenda que isso não depende de sentir, depende realmente de tomar uma decisão. E uma das coisas que guardou esta senhora Raimunda nesses 38 anos de obra foi gratidão. Por favor, derruba o gigante da ingratidão que os golias do lado de fora vão cair um por um. Quem mais ligou e pediu resgate? Bispo, a gente tem o caso aqui do Lucas. Ele é do Acre, da cidade de Jordão. Ele está afastado e está usando drogas. perdeu tudo e se sente dominado por uma força maligna. E temos aqui também a Valdileia, que é de Minas Gerais. Está afastada há seis meses e sofre com esquizofrenia, síndrome do pânico e tem desejo de suicídio. A gente sabe que, ainda que haja um diagnóstico psicológico por parte de um especialista, Valdileia, o seu problema é espiritual e você pode se libertar dessas perturbações manifestando a sua fé. Bispo, é importante lembrar que nós estaremos enviando o resgate a todas essas pessoas. Se eu falava agora há pouco do Bispo Ronaldo, eu estaria enviando aqui o contato da Mônica lá para o Bispo Ronaldo no Rio de Janeiro. Primeiro, um pastor será designado para ir até a casa dela, levar o resgate a ela, assim como todas as pessoas que estão ligando e participando do programa. Certamente que sim. Bem, meu amigo, vamos estar orando pelos habitantes, moradores aí do Distrito Federal. Vamos orar em favor do trabalhador, do pai de família, do empregado, do empregador, das autoridades, para que Deus venha abençoar a nossa nação. Estamos em um ano letivo, estamos em um ano de eleições, onde Deus vai remover pessoas corruptas, mal intencionadas, porque basta, chega de sofrer com corrupção, com descaso de autoridades e que Deus coloque nessa cadeira de deputado federal, estadual, pessoas que vão realmente valorizar o povo, cuidar do povo e fazer valer os nossos direitos como cidadãos. Bem, acompanhe agora a matéria da evangelização e já voltamos falando mais um pouquinho, porque o pastor que está conosco aqui em estúdio, ele faz parte do grupo da evangelização. Os brasileiros seguem uma rotina que na maioria das vezes é bem exaustiva. Muitos fatores como trânsito, carga intensa de trabalho e transportes públicos lotados contribuem para o aumento do estresse. Diariamente, mais de 2 milhões de pessoas utilizam o transporte ferroviário na Grande São Paulo. E pensando no próximo, os voluntários do projeto EVG sobre trilhos também aderiram a uma rotina, levar a todos uma mensagem de vida, fé e esperança. Nós estamos aqui na linha vermelha realizando o trabalho do EVG sobre trilhos. E em tempos difíceis, como na pandemia, muitas pessoas entram nesses vagões com o pensamento de desistir. E a palavra de Deus tem chegado a essas pessoas para mostrar para eles que existe um que não desistiu deles, portanto, eles não precisam desistir, mas lutar para vencer. É isso que o EVG sobre trilhos tem feito todas as semanas aqui no metrô. Toda semana, esses homens e mulheres de Deus se dedicam na missão de levar a palavra de Deus a tantos que muitas vezes se sentem cansados de tudo, e muitos até da vida. Esse é mais um trabalho realizado por voluntários que fazem parte da EVG. Servos que não medem esforços para de graça distribuírem o que de graça receberam. O sentido da vida. O sentido da vida. Ricardo, fala um pouquinho sobre este grupo tão importante da evangelização, que tem várias frentes, a exemplo do que a gente acabou de acompanhar aí nos trilhos, né? A EVG nos trilhos. Com certeza, bispo. Como o senhor mesmo disse, nós temos várias frentes de trabalho. Já foi mostrado aqui no programa hoje, né, sobre o Anjo da Madrugada, que é uma dessas. E agora, o EVG sobre trilhos, que realmente pega a pessoa, muitas ali dentro do transporte público, é pensativa. Geralmente, quando a pessoa sai do trabalho dela, quando ela vai chegando em casa, vêm ali os pensamentos, as contas para pagar, as dificuldades que ela vai encontrar dentro de casa. Nós encontramos muitas mães desesperadas, porque não sabem se o filho vai estar em casa quando ela chegar, por conta do vício das drogas. Então, o trabalho da evangelização, ele deve chegar a toda criatura, como o próprio Senhor Jesus disse, neide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, nós fazemos esses trabalhos para alcançar o maior número de pessoas, no maior número de locais possíveis. E qual seria as necessidades básicas para alguém se tornar um voluntário do grupo da EVG? A primeira coisa precisa ser de Deus, né, bispo? Porque a pessoa precisa ter o que dar. Ela tem que ter o que dar para a pessoa que está precisando. Ela precisa ser de Deus, liberta, convertida e, principalmente, ela precisa querer. Ela precisa querer servir a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Muito bem. Então, para mais informação, a pessoa que agora se interessa em fazer parte do grupo da EVG, basta contactar o pastor no seu bairro, a Universal, na sua cidade. Com certeza. A Igreja Universal, em cada Igreja Universal, em todo o mundo, nós temos o grupo da evangelização. Então, você que está aí agora me assistindo e tem dentro de si esse desejo de servir a Deus, esse desejo de fazer mais para Deus. Procure a evangelização aí da Universal mais próxima à sua casa e vai ter informações sobre o nosso grupo. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta? Vamos sim, bispo. Me chamo Mariana, faço parte do CPO. Minha pergunta é, como fazer tudo com excelência para o Senhor Jesus? Mariana, boa noite. Deus abençoe a sua vida. Acho que essa é a pergunta de muitos servos, né? E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, aqui no livro de Efésios, capítulo 6, ele se dirige aos servos. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz. Diz assim, O bispo Macedo aqui, é muito interessante que ele fala sobre esse versículo e tem um trecho que diz assim, Então, se você, Mariana, deseja fazer tudo com excelência, faça não para homens, mas para Deus, faça o seu melhor. E você pode ter certeza que aquilo que foi prometido pelo Senhor Jesus se cumprirá na sua vida. Ele disse, se alguém me servir, o Pai o honrará. E um sinal de que a pessoa fez o seu melhor e com excelência é que não restou nada mais a ser feito. Ela fez tudo que estava ao seu alcance. Agora, Deus fará o que nós não podemos. O sacerdote Clóvis está aí na central, eu vou pedir para que você venha para cá, Clóvis. Traga os nomes das pessoas que ligaram pedindo resgate, os que vão orar conosco. Vamos orar por todos que moram, trabalham, vivem no Distrito Federal. Mas agora, presta atenção, você que diz bispo, eu quero o batismo com o Espírito Santo. Você que diz bispo, olha, eu tive uma infância problemática. Só Deus sabe o que eu carrego. Você vai acompanhar agora o caso verídico da Juliana. Ela foi batizada durante o jejum de Daniel. Aumente aí o volume do seu rádio, receptor, do seu computador, do seu televisor. E preste atenção nos detalhes, porque o que ela fez é o que você tem que fazer para receber o mesmo Espírito que ela recebeu, o Espírito Santo. Eu via a minha mãe ser agredida verbalmente, diariamente. Tanto que uma vez teve uma discussão e na hora de madrugada, quando eu acordei, ele estava pisando literalmente com os pés em cima da cabeça da minha mãe. Meu nome é Juliana Queiroz de Moura, tenho 30 anos, sou dentista. Eu nasci num lar totalmente destruído. Os meus pais, eles se separaram, eu ainda era criança. Então, minha mãe se casou novamente. Por parte desse meu padrasto, a gente sofria muitas agressões. Eu não era chamada pelo meu nome. Então, eu só era chamada pelos piores adjetivos que tivessem. Eu e minha mãe eram tratadas dessa forma. E era muito desprezo, eram brigas diárias e gratuitas, porque minha mãe sempre foi uma boa esposa. Ensinava sempre a honrar aquela figura de pai dentro de casa, até tratá-la como se fosse o meu pai. Porém, a gente não tinha esse retorno. A gente não dava nenhum tipo de trabalho e eram muitas humilhações. Eu via a minha mãe ser agredida verbalmente, diariamente. Tanto que uma vez teve uma discussão e eu e minha mãe fomos dormir na sala. E na hora de madrugada, quando eu acordei, ele estava pisando, literalmente, com os pés em cima da cabeça da minha mãe. Então, esse era o cenário que eu tinha dentro de casa. Então, com isso, por herança também da minha mãe, eu tive depressão. Todos os dias eu chorava, eu culpava a minha mãe por estar naquele relacionamento, sendo que ela era a principal vítima, porque ela vivia naquela situação e ela não sabia se defender. E automaticamente não tinha quem me defendesse, eu não podia contar com ninguém. Então, a dor que eu sentia era tremenda. Eu costumo dizer que a dor que a pessoa sente, o depressivo sente na alma, é desesperadora. Porque ela é uma dor na alma, mas chega a ficar física. Porque eu já cheguei parar em hospital por conta dessa dor na alma, porque é uma dor imensa que você sente. Por toda aquela situação, eu tinha muita raiva do meu padrasto, né? Tinha muita raiva dele. Por vezes, desejava, imaginava a morte dele. Já me imaginei matando ele, coisas do tipo, né? De tanto sofrimento que eu tinha, e eu jogava toda a minha culpa de sofrimento, toda aquela dor em cima dele, das atitudes que ele tinha comigo. Foi então que, no serviço dele, um obreiro evangelizou, porque minha mãe estava muito ruim de depressão, doente mesmo de cama. Ela chegou a passar com um psiquiatra, ela tomava remédios, já pensou em suicídio, inclusive. Então, eu acho que ele comentou no serviço, um obreiro convidou ele para ir à igreja. Ele levou o convite até minha mãe, e aí que começou a nossa mudança de vida. No primeiro dia que nós chegamos à igreja, a minha mãe, que não dormia há dias, ela voltou a dormir. No mesmo dia, ela só percebeu que voltou a dormir uma semana depois. Então, já teve toda essa mudança, foi rápida, porque o grito de socorro que nós tínhamos era muito grande. Então, a nossa entrega foi rápida. Primeiro ela, então chegou um dia que chegou a minha vez. Foi falado na pregação que existia o Espírito Santo, e que dois dos frutos do Espírito Santo, quando ele habitava numa pessoa, era a paz e a alegria. Aquilo me chamou muita atenção, porque era tudo que eu mais queria, era ter paz e ter alegria. E eu buscava tanto nas pessoas um consolo, um colo, e ninguém me entendia, ninguém dava atenção. Mas a primeira vez que eu dobrei os meus joelhos, e eu falei pra Deus, tudo que eu tava sentindo, ali eu sabia que ele sentia a minha dor. Ali eu me sentia amparada, e eu fui com todas as minhas forças pra buscar esse Espírito que trazia paz, que trazia alegria, e que na primeira oração já me trouxe consolo pra dor que eu sentia. Mudei tudo. Porque os jovens costumam vestir as mesmas roupas, ter as mesmas atitudes. Eu fui na contramão de tudo aquilo. Eu abri mão de amizades que não acrescentavam a minha fé. Eu lia literaturas, eu queria saber mais sobre o Espírito Santo, porque eu queria muito receber aquele Espírito que era prometido trazer pra mim paz e alegria. Eu jejuava, eu orava, eu fiz o jejum de Daniel 21 dias pra me receber o Espírito Santo. Eu ia identificando coisas que eu necessitava mudar. Então eu fui abrindo mão de tudo, sem pensar duas vezes, porque eu tinha uma sede muito grande. E uma dessas quartas-feiras à noite, eu recebi o Espírito Santo. Eu já tinha tido experiências com Deus antes. Mas aquele dia foi totalmente diferente, porque eu era uma pessoa totalmente insegura. No dia que eu recebi o Espírito Santo, aquela insegurança acabou. Eu recebi uma certeza tão grande, tão grande que Ele era comigo, que eu podia enfrentar o que fosse, que Ele estava comigo. Uma certeza, uma força que vinha de dentro. Eu sabia que a partir dali, tudo seria diferente. Eu saí daquela reunião, olhando as pessoas de maneira diferente. Inclusive, meu padrasto, porque eu saí batizada com o Espírito Santo, os problemas eram os mesmos, só que nada daquilo me atingia. E eu comecei a olhar Ele, as outras pessoas, de uma maneira diferente, com compaixão. Todo ser humano tem um vazio dentro de si, e esse vazio é a falta do Espírito Santo. Porque no dia que eu recebi o Espírito Santo, aquele vazio que eu sentia, ele sumiu. Aquela tristeza na alma não existia mais. Então, tudo se transformou a partir daquele dia. O meu comportamento mudou a ponto das pessoas identificarem e falarem assim, o que que ia acontecer? Você está diferente? Minha mãe identificou também que eu estava diferente. Isso era visível, né? Uma das coisas que mais mudou foi a insegurança. Eu era extremamente insegura. Eu já cheguei a faltar entrevista de emprego por insegurança. Aquilo ali mudou. Mudou totalmente. Hoje, graças a Deus, eu sou formada. Eu tenho uma clínica odontológica no bairro Nobre, aqui da Zona Leste de São Paulo. Hoje eu tenho um lar, de fato, de verdade. Eu sou casada há 10 anos. Eu tenho uma referência de casamento para os meus filhos. Eu sou totalmente realizada nessa área. Meu esposo me trata super bem. Nós pensamos da mesma forma em ganhar almas, falamos a mesma língua, temos os mesmos objetivos em comum. Hoje eu vi a minha mãe, uma mãe depressiva, triste. Hoje a minha mãe serve, trabalha comigo e serve também comigo na igreja. Não tenho mágoa de ninguém, do meu padrasto. Pelo contrário, hoje eu procuro levar esse Deus, esse Deus que muda a vida de dentro para fora, para todos ao meu redor. Assim, o Espírito Santo, ele gosta de pessoas desprezadas. Ele pega aquela pessoa que não tem valor algum para a sociedade, aquela pessoa que ninguém acredita, aquela pessoa que não serve para nada para a sociedade e ele faz uma transformação de vida. E hoje, graças a Deus, eu sou testemunha viva que Deus transforma, que Deus cura, que Deus liberta. Eu não sinto mais aquela depressão que eu sentia. Eu nunca tive uma recaída em todos esses anos. A gente passa por lutas, passa. Mas com o Espírito Santo, a maneira que você encara a situação é diferente. Porque quando você tem o Espírito Santo, até o que é para dar errado, que possivelmente vai dar errado, Deus está te preparando para dar algo melhor. Então, quando eu falo do Espírito Santo para a pessoa, eu falo que é insubstituível. Todo o meu presente foi fruto da escolha que eu fiz lá no passado em me entregar, abrir mão da minha juventude para este mundo, andar ao contrário, na contramão deste mundo, para servir esse Deus e eu não me arrependo. E eu passaria tudo de novo, todo sofrimento que eu passei, se fosse para passar, para conhecer esse Deus que eu conheço hoje, eu passaria tudo de novo. Amém. 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 Deus, que venham fazer valer, ministros que venham criar leis e beneficiar a segurança, a saúde pública, meu Deus, a economia do país, local, do Distrito Federal e de todo o Brasil, meu Deus, que o espírito da corrupção, da destruição seja amarrado, assim como eu levanto a bandeira do Brasil, ordem e progresso, como há na Igreja Universal, que haja também na nossa nação, desenvolvimento, crescimento, eu oro também agora, meu Pai, pelo familiar que está hospitalizado, depressivo, que está agora detido por erros que cometeu, que está separado da família, eu digo o nome dela, digo o nome dele, diga salva minha casa, Deus, salva minha família, porque eu estou fechado com teu altar, o Senhor é a nossa bandeira, Pai, consagra esta água como um ponto de contato, símbolo do Espírito Santo, que todos que estão afastados voltem amanhã no jejum de Daniel, no primeiro dia do jejum, já estejam conosco em qualquer lugar do Brasil e que sejam possuídos pelo teu Espírito, cura o doente, liberta o viciado, o depressivo, pois declaramos esta água consagrada por ti, levanta o copo com água, levanta o copo com água, levanta o copo com água, vai gente, levanta o mais alto que puder, Deus segura na tua mão, pode beber, água gostosa, maravilhosa, obrigado Jesus, água não se fabrica, gente, o Espírito Santo está aí com você, vai para cima, Ele é contigo. Não te assombres dos temporais da vida, dos temporais da vida, Deus protege, faz uma oração, faz uma oração, Ele responde, transforma em sinfonia, transforma em sinfonia, este Deus, não te assombres, não te assombres, das dores desse mundo, das dores desse mundo, Deus consola, recolhe cada lágrima que rola, recolhe cada lágrima que rola, e rega o teu sonho de amanhã, e rega o teu sonho de amanhã. Sacerdote Clóvis, suas considerações finais? Bispo, eu queria dizer aos aflitos e aos afastados, neste domingo, todos encontrarão as portas da Igreja Universal abertas. Pastor Ricardo, primeiramente agradecer pela oportunidade e me dirigir a todos os servos, você que tem o desejo de servir a Deus, procure a evangelização mais próxima e vamos fazer aquilo que Jesus nos ordenou. Nos veremos na Iurge ou nas nuvens.